Quando a percepção sobre o risco diminuir, o que vai acontecer com os preços das ações? Vão estar possivelmente o dobro. Então, basicamente, é por isso que não faz sentido a gente ficar esperando para começar a investir na Bolsa de Valores. Porque agora, quando o risco parece alto, os preços estão mais baixos. E, relembro, podem ficar muito mais baixos. Só que, ao mesmo momento, se eu esperar o momento que a percepção sobre o risco for menor, os preços vão estar o dobro. E eu perdi todo esse upside, todo esse potencial de rentabilidade aqui. E tem muita gente que me pergunta, agora é hora de começar a investir na Bolsa? Agora é hora de começar a investir nisso, naquilo? Poxa, se tu não começou ontem, o dia era hoje. Se hoje não deu, o dia é amanhã. Cada dia que passa, não existe essa historinha de que agora é a oportunidade da década. De que agora é o momento. Esquece isso. Cada dia que passa e tu não está investindo, tu está perdendo de ter rentabilidade. A todo momento tem oportunidade. Porque a Bolsa de Valores não é somente ações. Se as ações estão caindo, tem outros investimentos que estão subindo. Tu está presenciando o dólar quase em R$6. Tu está presenciando o ouro nas máximas dos últimos 10 anos. Cruzando a faixa dos R$300 no grama. Entende? Só que a maioria das pessoas só conhece ações, só quer saber de ações. Ações. Por quê? Porque está embriagada com as altas das ações. Então, tu precisa ter um olhar mais holístico. Se tu tiver um ar mais holístico, mais amplo, tu consegue formar a tua magar, montar uma carteira de investimentos que consiga blindar o teu patrimônio das quedas da Bolsa e, mais que isso, alavancar a tua rentabilidade tanto nas altas quanto nas quedas. Consegue lucrar independentemente da direção, do humor da Bolsa de Valores. Então, vamos lá.